E aí galera, tudo bom com você? A gente tá voltando aqui com uma ranked novamente Eu consegui pegar diamond, eu peguei de baraza, mas a maioria dos jogos que eu joguei foi de brim Enfim, acho que hoje eu vou estar tentando jogar de site e... Não sei, velho, não sei Tem um pouquinho de personagens de site, né? Graças a Deus Mas acho que eu vou jogar um pouco de mirage, talvez de giro, não sei Mas eu sou muito mal, então eu tô provendo que eu já vou perder já Sou muito mal de site Geomorganil Legal, é uma brinca, tem machado, socorro, não tem machado Vamos tentar ganhar essa, vai Oi amigo, não vou te dar táxi porque não tem machado Beleza? Quase que pega Tô louco, bicho, tô arrasando Não tô não Tô meio lerdão hoje Que? Nossa senhora, eu acabei de ir altos Nossa, eu dei dodge Que? Não deu dodge, filha da mãe Pronto Deve ter jogado de site Nossa senhora, eu vou perder muito Olha isso Que que a pessoa vai fazer pra cima de uma sigga, né? Nossa, eu perdi muito ela Tá, vamos jogar de... de giro agora Tava indo tão bem quando começou a luta, né? Aí do nada, vacilei Nossa, o pior é que eu nem conheço a sigga do giro, cara Eu vou dar cagada Eu vou dar cagada Prismo Outra site Ferrou Deve saber jogar mais que eu Cara, acho que site é a arma que eu menos sem jogar junto com a Gauntlet Duas armas Que tem um estilo de jogo parecido, sabe? Tipo Pune muito Que? Nossa, eu não queria fazer aquilo, mas deu certo Não acreditando que ele morreu Não acredito que ele morreu Eu vou a disward que daí Eu já morro e já pego 7 de novo Não tô dando certo Calma aí, calma aí Vou fazer um downlight Não fiz downlight Era a minha intenção Louco, o bicho acertou na pontinha E eu não acredito que eu não morri ainda Eu apertei o botão pra jogar site Porque não jogou A site não, as lojas Tá, vai lá Agora ferrou tudo O cara podia ter me punido ali Eu fiquei viajando A louco, bicho, press punch, não? Ah, vacilei Eu vi que ele ia fazer o bagulho E ainda fui para cima Nossa, de novo Deve ter jogado a arma quando eu fui Acabei o recovery Que? O que eu estou fazendo? Que? Morreu, né? Morreu Morreu Cara, eu não consigo jogar de site Nossa, que arma bosta Não é uma bosta É isso aí, gente O vídeo de hoje vai acabar por aqui Com esse desastre total Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho